Olá amigos do meu canal, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Marcelo Ramos, falo aqui do estado do Amazonas, cidade de Manaus Amazonas aqui está em festa porque nosso clube aqui, do Amazonas, que tem aproximadamente 4 anos de idade Ele subiu para a Série B e ontem foi campeão da Série C em cima do Brusque por 2x1 Esse fato tinha acontecido há 17 anos atrás, quando o São Raimundo subiu para a Série B E ontem foi a vez do nosso clube aqui, Amazonas, o Onça Pintada, subir para a Série B E ontem foi campeão em cima do Brusque na Série C Parabéns ao nosso clube, Deus abençoe e que muitos jogos venham aí na Arena do Amazonas Que nós vamos lá assistir esses jogos da Série B, que só tem time top, valeu GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Rafael Tavares avançou, Igor Bolt recebeu na grande área, Diego Torres bateu! GOOOOOOOL! 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 E agora essa tática, saída do Matos, entrada do Everton Bala Avança pela direita, o Amazonas com o Patrick e cruzamento na grande área Lá vem eles, Castar! GOOOOOOOL! 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 Sassacraque do campeonato! A Amazônica representada com esse título da onça pintada! O Amazonas é campeão brasileiro da Série C 2023!